É preciso amar, amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar, na verdade não há Sou uma gota d'água, sou um dia e há Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais Seus pais E seu absurdo São crianças com você O que você vai ser Quando você vai crescer